E tá no ar? Mais uma degustação essa milhão Aovação total Lulu, conta então, vai o que a gente vai degustar hoje? Murcho de rã Como assim? Essa fruta tem vários nomes regionais a gente conheceu como Fissales Mas em algumas regiões ela é conhecida como Buxo de rã Conhece? A Lulu já tá mostrando a laranja Como é que é essa laranja? Laranja, quim, cão Essa laranja quim é bem gostosa A Lulu já tá experimentando, então bora nessa, ainda tem o morango mas vamos começar pela laranja, vai gatinha Gostosa Gostosa? Prova mãezinha Come com a casca, né? Isso Já higienizamos, né? Uhum Hum Não gostosa Muito boa Gente, delícia Delícia Luluzinha, que nota que você dá, meu amor? Nota mil Nota mil? Gente, começamos muito bem E aí, vamos pra próxima já? Não Não? Nós esquecemos de falar da terceira fruta que é o morango Sim, não, falei Falou? Uhum Tô sabendo legal Tá prestando uma atenção É delícia Gostei Ai Ó, e agora, Lulu? Eu, né? Temos ainda duas frutas pra degustar E depois para a laranja você pode voltar Ah, esse parceiro é um poeta Vamos provar Tchau Fissales Bem gostoso Você achou bem gostoso? Eu não achei bem gostoso Você achou? Achei É bem azedinho Um azedo diferente Tem um tonzinho de amargo também E um picantezinho Parece uma pimentinha A mistura de fruta com pimenta Olha, bem requintado Só quer ser o casal grande da degustação O Reginaldo Leme das frutas A análise O Sardenberg Alô, hein? Renato Lopretti Não Ai, meu Deus Tem mais alguma análise Depois dos comerciais Mas a Julia, que ruim Não gostou? Eu sou Sincera Nota zero É, acontece, né? Eu vou dar um cinco Certo, eu dou dez Né? Temos aí média Sete e meio, é isso? Eu já vou Quinze mil Dividido por três Cinco Obrigado, viu, pessoal Pela tolerância Ele é de humanas Vamos aqui pro Morang Morang a Lulu já conhece E depois a gente volta Porque essa bola tá quincando Ai, meu Deus Tava demorando Tava Stand-up em família E aí, meu amor Ó, Morang a Lulu já conhece, viu, gente? Gostoso Gostoso E olha que morango bonito Grandão Vermelhinho Nota, Luluzinha Nota mil Ah Eu não tô dez Tá tudo dez? Filha, eu não sei como é que tá o teu Mas esse do papai tá muito doce Hum, então vamos tentar o meu aqui Quer provar? Eu Prova, me fala Gente, tá muito doce esse morango Eu também, Lulu Tá mesmo? Né? Esse também também, Lulu Tá muito doce Muito doce Muito doce Gente, a anel mais linda Tá doce Tá mesmo Tá, filha? Muito bom Qual que você gostou mais? Você? Morango Morang Eu gostei do Fissales Luluzinho, seu recado pra encerrar a nossa degustação hoje, minha filha? Não sei Volte sempre Volte sempre Volte sempre Volte sempre Volte Tchau, pessoal